Olá, aqui é o Vitor. Nesse canal eu falo sobre investimentos e o tema do vídeo de hoje é como operar opções. Então nesse vídeo eu vou desde o básico lá, o que é uma opção, até um estudo americano que usou 30 anos de dados para testar algumas estratégias com opções e chegou no resultado, que é o jeito que você deve operar opções. Foram resultados muito interessantes. Então fica comigo até o final, esse vídeo é denso, mas você vai sair daqui melhor do que você entrou. Hoje na internet tem muito material ruim sobre opções. Na verdade sobre qualquer coisa, né? Nosso desafio dessa era é filtrar as informações boas para poder aprender direito, tá? E eu mesmo tive muita dificuldade com isso quando eu comecei a operar opções na minha carteira. E olha que eu já era um cara entendido, tá? Eu trabalhei alguns anos num grande banco e boa parte desse tempo foi ajudando a gerir os fundos de investimento desse banco. Ou seja, eu estava ali em contato com o mercado financeiro todos os dias, tá? Nesses fundos a gente não mexia exatamente com opções, mas eu entendia como funcionava o mercado de opções. Então pra mim, que já foi mais fácil de aprender, deu trabalho, eu fico imaginando pra uma pessoa que está começando do zero e tem que aprender opções. O desafio é muito grande de achar boas informações. Então o meu desafio hoje aqui é simplificar esse assunto que é mega complexo pra você pra que você comece a operar opções do jeito certo, diminuindo o risco da sua carteira de ações e remunerando a sua carteira de ações. Bom, a primeira coisa que você tem que entender é o que é uma opção, tá? E uma opção é um direito, beleza? Se for uma opção de compra, que é uma call, é um direito de comprar uma ação no futuro por um preço determinado. Eu vou explicar melhor o que é uma call usando um exemplo, tá? Então imagina que as ações de Petrobras estão a 15 reais agora, tá? E você acha que no fim do mês elas vão estar a 20 reais, tá? E você tem, por acaso, lá 15 mil reais livres na corretora, suficientes pra comprar mil ações de Petrobras. Bom, o jeito tradicional seria você comprar mil ações de Petrobras, esperar ela chegar até 20 reais, vender suas ações a 20 reais e embolsar 5 mil reais de lucro. Um lucro de 33% e um baita trade. Mas imagina que apesar da sua opinião de que Petrobras vai chegar em 20 reais, você também está receoso que ela possa cair, cair muito, tá? Então o que você pode fazer é olhar pras opções de compra. Ao invés de comprar mil ações de Petrobras, você vai comprar mil opções de Petrobras com strike em 15 reais. Ou seja, você vai comprar direitos de comprar Petrobras no fim do mês por 15 reais. E esse direito vai te custar apenas 1 real. Ou seja, você vai botar mil reais nessa operação pra ter esses mil direitos. Bom, se você tiver certo e a Petrobras realmente for pra 20 reais, você tem o direito de comprá-las a 15. Então você pode, no dia do vencimento, comprar essas ações a 15 reais, exercer o seu direito, e vendê-las ao mesmo tempo no mercado por 20 reais. Ou seja, embolsando esses 5 reais de diferença. Mas você gastou 1 real pra ter esse direito. Então o seu lucro foi de 4 reais. Só que foi 4 reais gastando 1. Ou seja, você teve um lucro de 400%. Ora, a ação subiu 33% e você teve um lucro com a opção de 400%. Então daqui a gente já tira a primeira lição. Quem compra opções, geralmente tá atrás da alavancagem. Um outro benefício de você usar as opções desse jeito, é que você limitou sua perda a mil reais. Se chegar perto do vencimento e a Petrobras estivesse, por exemplo, a 10 reais, você que comprou as opções teria perdido mil reais. A pessoa que comprou as ações teria perdido 5 mil reais. Então, comprar opções também limita o seu risco. Então até aqui nós já aprendemos o seguinte. Uma call é um direito de comprar uma ação. Numa data determinada, que é chamada de vencimento, a um preço determinado, que é chamado de strike. Além disso, a gente aprendeu que quem compra calls, geralmente tá atrás de alavancagem. Agora, vamos entender o outro lado dessa operação. Você deve estar se perguntando, mas por que raios alguém venderia uma call pra mim? E eu vou te responder essa pergunta com um exemplo também. Imagina dessa vez que você comprou mil ações de Petrobras por 13 reais. E você pensou quando você comprou. Quando ela chegar a 15 reais, eu vendo e faço os 2 reais de lucro. Bom, esse é o jeito tradicional de fazer, não é mesmo? Mas de novo, você pode olhar para as opções de compra. Ao invés de vender suas ações por 15 reais, esperar até ela chegar a 15 e vender, você pode vender mil opções de compra da Petrobras com strike em 15 reais. Aquela mesma opção de compra que custava 1 real no exemplo anterior, lembra? Pois é. Se você vende essas opções de compra, o que você faz é gerar uma obrigação pra você. A obrigação é a seguinte. Quando chegar no vencimento, se a Petrobras tiver mais de 15 reais, você é obrigado a vendê-la por 15 reais pro detentor da opção, o cara que comprou aquela opção por 1 real. E aí, de novo, duas coisas podem acontecer. Ou a Petrobras tá acima de 15 reais, ou ela tá abaixo de 15 reais. Se ela tiver acima de 15 reais, o que vai acontecer pra você, que vendeu a call, é o seguinte. Você comprou a Petrobras a 13, ela passou de 15 reais, você vendeu ela a 15 reais, embolsou 2 reais de lucro aí, e você ganhou 1 real por ter vendido essa call pra alguém. Então, seu lucro, ao invés de ser 2, como seria no método tradicional, virou 3, porque além de vender a 15, você ganhou 1 real porque vendeu a call. A segunda coisa que pode acontecer é a Petrobras estar abaixo de 15 reais. Nesse caso, o detentor da opção não vai querer exercer o direito dele de te comprar a 15 reais. E a sua obrigação expira. vira pó e acaba. E você pode vender uma call do mês seguinte e embolsar mais dinheiro. Bom, agora você já viu que existe espaço pro comprador da call, ele tem uma intenção, e o vendedor da call, existe espaço pra ele também. Ele tem outra intenção. Essa operação que eu exemplifiquei aqui do comprador de call se chama comprar opções a seco. E essa outra operação que eu exemplifiquei do lado vendedor da call se chama venda coberta. A venda coberta, na minha opinião, é a melhor operação pra quem tá começando a operar opções agora. Ela te ajuda a diminuir o risco de você ter uma ação e também a remunerar o seu capital em ações. Eu gravei um vídeo só explicando em detalhes essa operação. É esse vídeo aqui. e o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Então passa lá pra conferir. Na descrição desse vídeo também tem um link pro meu canal no Telegram. Lá tem um montão de conteúdo gratuito. É bem legal. E o link pra entrar tá aqui na descrição também. Eu te espero lá do lado de dentro. Bom, eu espero que com esses dois exemplos você já tenha conseguido entender como que funciona uma call. A call é o direito de compra. E existe a opção que é o direito de venda também. Se chama put. Mas eu não vou dar mais dois exemplos sobre put também porque senão você vai enjoar da minha cara aqui, né? Ao invés disso pra esse vídeo não ficar grande demais eu vou gravar um outro vídeo só sobre as puts. Combinado assim? Bom, o fato hoje é que se você fizer essa pesquisa como operar opções só vai ter gente te ensinando a comprar opções. E é lógico. É o jeito mais sexy de ensinar, né? Você vai lá e fala pra pessoa que ela vai multiplicar o capital dela por 3 por 5 por 10 enfim. mas eles não te falam que a probabilidade disso acontecer é minúscula. E até você conseguir dar uma operação dessas você vai perder 100% do seu capital várias e várias vezes. Multiplicar o seu capital por tantas vezes assim com frequência é irreal, né? Imagina, por exemplo que o camarada conseguisse multiplicar o capital dele por 3 uma vez ao ano só. Apenas uma vez ao ano e não a cada operação, tá? Se ele tiver mil reais mas pra começar a fazer isso em 10 anos ele vai ter 59 milhões de reais. Completamente fora da realidade isso. Já o lado vendedor das opções não é tão sexy assim, né? Camarada ganha lá um extra de 1% 2% no mês e ele não consegue enxergar que isso é incrível apesar de ser incrível. Num longo prazo que nem precisa ser tão longo assim a remuneração desse capital mês a mês e a diminuição do risco dessa carteira fazem uma diferença absurda mesmo que seja só 1% 2% em um mês. Bom, e pra passar a régua nesse assunto e te provar que o lado vendedor de opções é o lado que ganha no longo prazo eu trouxe pra você esse estudo americano, tá? Lá nos Estados Unidos eles têm alguns fundos que replicam estratégias com opções estratégias simples como por exemplo a venda coberta tudo bem? E esses fundos já estão rodando há mais de 30 anos então tem dados suficientes pra analisar uma perspectiva de longo prazo e os resultados foram esses aqui que eu vou botar na tela agora dá uma olhada nessas barras azuis essas barras azuis significam o retorno anualizado de cada uma dessas estratégias as duas primeiras estratégias são estratégias de venda de opções é simplesmente vender uma call ou vender uma put nos dois casos a venda é coberta em terceiro lugar ficou o buy and hold do SP500 e logo depois vem outras estratégias mas o fato é que as estratégias vencedoras nesses estudos não foram as estratégias compradoras de opções mas sim as estratégias vendedoras de opções esse estudo analisou 30 anos de histórico então não é uma brincadeirinha esse estudo é um estudo de longo prazo e além dessas barras azuis que são os retornos você pode ver as barras laranjas também que é o risco e nas duas primeiras estratégias que são as de venda de opções o risco é menor do que o risco de fazer buy and hold que já é uma estratégia conservadora bom basicamente isso acontece porque o vendedor de calls ele está ali todos os meses coletando prêmios seja o mercado subindo ou caindo então nos momentos que o mercado está caindo ele acaba perdendo menos do que a pessoa que está simplesmente segurando as ações com ela bom então se você pensa em começar a operar opções você já sabe onde você tem que começar a procurar venda coberta é a primeira operação que uma pessoa que quer operar opções tem que tentar aprender é lógico que o mercado de opções não pode ser resumido num vídeo curtinho como esse mas eu acredito que depois de ter assistido isso você vai ter um começo muito melhor no mundo das opções do que o que eu tive no meu vídeo sobre venda coberta tem muito mais conteúdo ainda e também lá dentro do meu telegram o link para os dois está aqui na descrição não deixa de clicar e conferir e se você gosta do meu conteúdo use o algoritmo do youtube a seu favor curta esse vídeo se inscreva no canal aperte o sininho e desse jeito o youtube vai sempre recomendar mais do meu conteúdo pra você eu aguardo as suas dúvidas nos comentários eu te vejo do lado de dentro lá do meu telegram e no próximo vídeo também grande abraço